Fala meus cenários, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tô fazendo pra vocês mais um episódio da nossa série aqui de GTA V Vida Real e logo no começo do vídeo você já tá ligado né mano, deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí pra sempre que tiver um vídeo novo chegar uma notificação pra você, beleza? Lembrando que minhas redes sociais estão passando aí embaixo, beleza? Então corre lá pra fortalecer que é importante e manos, corre lá no meu Instagram que tá rolando um sorteio de um quadro, beleza? Um quadro decorativo da série The Witcher da Netflix, beleza? Então, mano, tá facinho de ganhar, cola lá mano, negócio pra decorar seu setup aí pra ficar da hora, custa nada né mano, participa lá, beleza? Tamo junto, se bora pro vídeo É cara, tem nada de bom passar nessa televisão mano, na moral, vou lá resolver o que eu tenho que resolver que é melhor, olha o celular aqui, e aí mãe? Oi meu filho, tudo bom? Tá limpa aí né? Tô tirando um pouco da gordura aqui dessa, nossa isso aqui tá tão ruim, hein? Você tá indo pra onde meu filho? Ah, eu vou, eu vou lá na concessionária lá, né? Que eu falei que eu vou ver o carro pra vocês lá, alguma coisinha assim, inclusive você vai cair comigo não? Ai meu filho, eu não sei, entendeu? Eu tô terminando de arrumar aqui essas coisas, tem que colocar umas outras coisas ali pra arrumar, entendeu? Mas você vai demorar muito lá, como é que é? Não sei, não sei, eu tava olhando aí que tá tendo um feirão ali na, lá na parte sul, lá na zona sul Oi, escutou a zoada? Meu filho, vê se foi o menino do botizão que passou lá na porta, por favor Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tá pronto Cadê, 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 cadê Abre o miserável, abre o miserável Não, não foi não Oxi, é, não foi não Ih, mas não era não, não era não Se foi, passou muito rápido, mas acho que não era não Nossa, jurava que era ele Então, ah, então vou fazer o seguinte, então, já que eu já terminei de limpar as coisas, eu acho que eu tô livre sim Agora, meu filho, tô com uma duvidazinha aí, vamo aqui fora rapidinho Vamo lá, vamo lá Essa questão da pizzaria aqui, como é que vai ser? Você ainda vai trabalhar nela, como é que é? Então, tipo assim, eu ganhei, o dia que eu ganhei, eu, tipo, não tô bem feita do resto da vida, né Vou ter que continuar trabalhando assim, só que tipo, sei lá, de entregador, acho meio ralado, né Tipo, eu já consegui ganhando essa casa aqui e tal Eu acho que eu vou, sabe o que eu vou fazer? O que você tá contando lá até agora? Não, o que eu tô vendo aqui é esse negócio da pizzaria, gente É boa, né mãe? Fala, pra falar a verdade, a pizza lá é boa, né Meu filho, olha, não querendo, entendeu, puxar o saco do local onde você trabalha, entendeu Mas meu filho foi uma das melhores pizzas que eu já provei em toda a minha vida, gente do céu Eu já contei até pra Marieta, entendeu Carlotti também, contei pra Carlotti Nossa, a Carlotti tá, meu Deus do céu, Carlotti vai se deliciar, entendeu Aí, tipo, o que que eu tava pensando? Ali só tem uma filial ainda, né, não tem muito tempo que abriu E tipo, já tá vendendo bastante, o que que eu vou fazer? Eu tava pensando em fazer um investimento lá, entendeu Tipo, daí daí pro dono, um dos donos lá, que seja Pra, tipo assim, fazer um pequeno investimento, entrar de sociedade, entendeu Ah, meu filho, vai dar muito certo, pode ter certeza, vai dar muito certo, meu filho Aí, lá, negociar uma porcentagem por mês, sabe Aí, tipo, vou trabalhar, mas não vou, né Olha, meu filho, vai dar certo, tem certeza Vai dar muito certo, meu filho Vamos indo logo lá nessa construção, que eu já tô ansioso pra ver o que que você vai querer escolher É, vamos ver, vai ter, tem, tem carro e moto lá Tá pensando numa moto também? Meu filho, vê primeiro, você não vai ver um carro? Vê primeiro um carro, meu filho, é melhor, entendeu Aí, aí, ó, tá vendo? Eu vou, eu vou, eu vou vender esse carro aqui, mano Eu tava achando que eu vou vender esse carro aqui Eu já negociei Você tirou as bolas do carro? O que é isso que tá acontecendo aqui? É, o que que acontece? Esse carro aqui, deu, até que sair pelo estradinho de chão aqui Ele deu problema Que, tipo, lá na suspensão os caras não conseguem mais subir mais do que isso, entendeu? Aí, tipo assim, o que acontece? Aí, o que acontece? Aí eu vou ter que, sei lá, o carro é novinho Mas eu vou ter que, eu acho que eu vou ter que passar aí pra frente Eu já negociei lá com o pessoal lá da, da outra concessionária lá Da financeira E, tipo, é Eu vou até conferir ali com o pessoal ali dessa, dessa concessionária Na verdade não é uma concessionária, é um feirão, né? Eles falaram que tem a possibilidade de talvez eu dar esse carro aqui de entrada, entendeu? Pra poder ajudar lá E eu acho que eu vou fazer isso, entendeu? Porque... Sei lá, né, mãe? Investimento, né, minha filha? É, tipo Prefiro, eu prefiro trocar, aproveitar que o carro tá novinho ainda Trocar do que fazer Todo aquele negócio lá Mexer lá na frente da casa lá Mexer aquilo lá tudo Vai demorar demais Entendeu? É verdade, é verdade Aí, sei lá Eu gosto desse discar aqui Eu coloquei até um somzão nela ali, mas Sei lá, vamos ver o que é que o pessoal do feirão fala Esse negócio de som aí Eu ia até comentar com você, mas deixa pra outra ocasião, né? Vamos ver se O que vai dar pra você aplicar com o som já Vai implicar não, né, meu filho? Pelo amor de Deus Se tocar esse som aí em alto Desse tamanho, essa viola zona aí Entendeu? Lá em casa, entendeu? Quase quebrando, esmurrando os muros, os vidros, quebrando Esse que é bom, mas Esse que é bom Batidão 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 Entendeu? É, o bagulho é doido Eu não acredito que eu criei um menino assim Ué, o que que tem? É, só música aí Só, ó Eu fui, eu sei que fui criado na favela e eu não sou bandido, você tem que colocar a mão pro céu Não é não? Você tem que colocar uma música boa, meu filho, entendeu? Um Aguinaldo Timóteo Ah, não, ah, não Entendeu? Um Nelson Gonçalves Ah, quer mais? Um Roberto Carlos Entendeu? Um Fábio Júnior Hum, Fábio Júnior Essas músicas boas É, exatamente Tô sabendo, tô sabendo Vamos lá, mãe Vamos nessa feirão logo aí que eu tô doido pra ver esse carro logo Bota um PPI neném pra gente escutar aí, meu amigo Que PPI neném, meu? Pelo menos, meu Deus Vamos lá Eu tô na raiva quando eu vou passar o sinal fecha Ai, mãe, eu vou te falar O pai já viajou, né, mãe? De novo, né? Já, meu filho, já viajou E ele me falou que ia comunicar pra gente o dia da volta, entendeu? Muito trabalho, muita coisa pra resolver, né? Sabe bem o que é Você viu que ele ficou bolado aquele dia lá com o corretor, né? Não Eu, depois daquele dia, cortei comunicações total com aquele rapaz Eu não quero mais isso na minha vida, não É bom mesmo, é melhor mesmo, entendeu? Não sabe de problema, não Mas demora, hein? Ô, demora pra abrir isso aí, hein? Pô, passa no vermelho, hein, mãe Meu filho, acho que não tem ninguém olhando Pera aí, você vê aqui direitinho Oxalá Que isso Ah, não tem sim, tem uma mulher aqui do lado, aqui, ô, ômega Tá paquerando, né, meu filho? Eu tô paquerando nada, não Você não vai paquerar com ninguém no trânsito, não, viu? Ainda mais, essa mão creia feia, ó lá Carro velho, monza, meu Ômega, ômega Aí, ó, é aqui, ó Não, hein? Você tem que ver coisa boa pra sua vida, viu? Eu sei, eu sei Eu sei Aí, ó Deixa eu postar pra cá Não sei que local é esse aqui Parece local de bandido Isso aqui Que local de bandido, mãe? Pelo amor de Deus Chega aí, ó Sei não, meu filho Não tô achando confiança nesse lugar aqui, não, meu filho Ferão de carro, ferão de carro Tá vendo aí, ó Ó Moto Você conhece dono isso aqui, meu filho? Não, conheço não Eu vi na internet Ai, senhor É aquele ali, ó Não, não Eu quero esse Mas, senhor Ele já tá vendido, senhor Tem que ter É aquele ali Aquele ali Mas eu quero esse daqui Ah, meu senhor Meu Deus Não tá Ele já tá vendido Eu tô esperando o dono vir buscar Não, mas ele não veio Eu tô aqui Eu quero aquele ali Sportinho Vai, seguinte, então Se ele não vier até o final da tarde É, senhor Corrola Que ferrado, rapaz Que ferrado, rapaz Ferrado, mano, tá doida Gente, eu juro É porque você quer uma Ferrari Carro vermelhão assim, desse jeito Tá doido, só Vermelho estranho, vermelho estranho Sem melhorar, não E aí, parceiro, beleza? Opa, bom dia Bom dia O que vocês estão desejando? Tá, eu tava dando nada Juntar uma olhada no carro e numa moto, parceiro Carro e numa moto Isso Entendeu? Pode me acompanhar aqui, ó Tem esse daqui Esse carro aqui, ó Que é o Santa Fé Aham Ó, eu gosto de carro alto Eu gosto de carro alto Tá vendido isso daí Quanto é que tem esse carro aqui, moço? Tá vendido esse carro aqui, moço Esse carro Tá numa faixa de 110, 120 mil Meu Deus do céu É uma Santa Fé, né, senhora? Não, 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 não A gente quer saber só o carro, moço Não é outros dois, não É só um Mas é esse sim 120 mil Meu Deus do céu Tudo isso? O que esse carro deixa aí? Ele é um carro luchuoso É um Santa Fé, entendi É um carro luchuoso Esse carro é bom Esse carro é bom Esse carro é bom É bom É confortável Eu conheço Eu conheço uma mecânica Do Pedrinho, entendeu? Ele faz um desse aí Por 30 mil Para, coisa aí, mano Então, esse aí é desmai É uma coisa roubada, mano Para que você ir Que desmai Não, não, não O que foi? Ô, mãe Ô, meu Deus do céu Ô, mãe Você não sabe comprar carro, entendeu? Você vem no local de gente louca Não, mãe Esse é o preço do carro mesmo É por aí, entendeu? É por aí Esse negócio aí Que você tá falando aí Que você tá falando de 30 mil É do Pedrinho Mano, Pedrinho Mãe, o Pedrinho é ladrão, mãe Porque lá é tudo Ladrão? É, você acha que tu tá roubada aqui lá Olha, você para de falar a besteira do Pedrinho, entendeu? Mãe Jesus A mãe dela, Claudete A minha amiga, desde criança Mãe, eu tô te falando Oficina dela é na favela, mãe Que ela só tem carro velho lá Só tem carro ferrado lá Deixa estar Deixa estar, meu filho Deixa estar Vai ver essas coisas aí Eu vou ficar caladinho Eu não vou falar mais nada Mas você gostou desse carro aqui? É um carrão, né? Esse aqui é carro de patroa Posso dar uma voltinha também, entendeu? Eu vou sair sarlando por aí Olha só É, sei, tô sabendo Isso, tá aberto Olha só Deixa Ih, meu Deus Você vai vendo, hein? Ô, senhora E aí, parceiro? O que foi? Você quer fazer um test-drive, é? Não, não, não Depois não faz Ei, deixa eu te falar Tá querendo uma moto também, parceiro? Você tá tendo essas três aqui só? Só essas três Uma CGzinha CGzinha, XT-660 e uma CBR Ó, essa CBR aqui, mano Deixa eu te falar, parceiro Você não quer ver o resto dos carros, não? Não, então eu interessei mais nesses aqui Corolla e um Passat Você vai parar de me atender pra atender esse menino, rapaz Meu senhor, eu já falei que o carro tá vendido Eu falei assim, até o final do dia Se o dono não chegar É, se eu entendeu De compra De compra ali, ó E mais aqui é mais antigo, né? Os cortinhos Ai, meu filho, um desse aqui é antigo É retroceder a vida, entendeu? É, dá pra trás Você pegar um desse aqui é andar pra trás Aí, ó, corolazão Sim, sim, esse corolla tá mais também Mas tava querendo um carro mais alto Que nem por isso a gente tá volando Passa lá, cheio aqui, ó 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 Você meceu uma coroa? O que foi que ele falou? Não, mãe, tô falando do carro Não, não, peraí, falei Ah, o carro corolla Corolla, o nome do carro É, ô, parceiro Ó, pá A gente tá querendo um carro mais alto Por isso a gente tá volando Santa Fé, entendeu? É, o único carro alto que eu tô tendo por aqui Hoje é o Santa Fé mesmo, viu? Pois é Sem opção nenhuma, né, meu filho? Você vê aí a incompetência da mãe Mãe, mãe, peraí Mãe, mãe, peraí Pronto, peraí Pô, tá pra Ó Se liga Ele é personalizado, entendeu? Tá um pouquinho rebaixado Tá com somzão aí Rebaixado, som Tá vendo? Mas tá novo Tá vendo que é o novo, né? Tá querendo aí de entrada Em algum carro? É, tá pensando aí de entrada Que eu vi lá no site, né Que tem Vem pra mim aí O que você consegue pra mim Dando esse foco de entrada Pra pegar O que? Qual carro o senhor vai querer Então Vou te falar agora Vou te falar agora Dando esse foco de entrada Beleza E pegando aquela CBR ali 2017 E a Santa Fé Faz os dois pra mim Beleza Dando de entrada Eu vou dar mais Eu vou dar mais 50 mil Beleza E o restante você que financia pra mim Ah, entendi Pode ser Não, pode ser então Deixa eu só anotar aqui Rápido Vê direitinho pra mim Oi Eu vou parar Uma palavrinha com você Pode ser O que é que foi? Meu filho, você falou que vai dar De entrada esse carro Mais 50 mil É isso que eu escutei É, porque eu não vou pagar Tipo, se eu pagar tudo Vou acabar ficando sem dinheiro Né, mas fica torrando tudo Já comprei a casa lá De 750 A vista Você tá com dinheiro Agora mais uma coisa Pera aí Que eu tô falando com o meu filho Viu, seu vendedor Calma aí Meu Deus do céu Matagem de vergonha O que é que é mais? Tô falando aqui pra você Esse carro é o Z-Fox Ele vai comprar por quanto Mais ou menos? Então... Tem que ver, né? Vamos ver o que que ele vai Vai dar de valor ali nele, né? Ah, mas ele vai pagar caro pra esse carro Pera aí meu Deus do céu eu não vi sozinho porque eu quero não entendeu esse cara que já fez lá na nossa mas a gente morava todo mundo gostava desse tipo de carro entendeu valorizar desvalorizado você me respeite mais incompetente o meu parceiro foi móvel o seguinte até o que eu pôde gasolina levar a tomar um negócio lá toma uma coca não se esqueça viu o carro é muito bem desculpa ela é assim mesmo parceiro não tranquilo sei como é faz o seguinte o feirão vai tá aí até depois de manhã né vai vai só fazer um favorzinho eu vi aqui na tabela tudo vai dar para o senhor da entrada nesse foco e pegar a santa fé e a cbr viu vai dar certinho só preciso que você assine aqui não é tranquilo quantas parcelas ficou a fica 12 vezes 12 só não tá errado 25 vezes 25 é 25 mas o seguinte 24 48 mas enfim é beleza vai ficar o seguinte vem direitinho pra mim aí beleza faz o documento dele só tem que assinar mas eu vou conversar com a minha mãe direitinho ali beleza eu vou eu vou ficar assim mas vou começar com a minha mãe direitinho e até amanhã eu volto aí pra gente fechar o negócio pode ser tranquilo vem pra mim os dois carros o carro é moto para o senhor então tranquilo tranquilo então eu vou só aí amanhã tipo só levo ele para fazer uma revisãozinha pode ser pode ser pode ser pode ser fica até melhor para mim beleza então beleza então amanhã a gente fecha o negócio valeu valeu é essa a minha mãe fala no posto mesmo deixa eu ver chefeira e aí vai subir uma medida sozinho aplicação tá maluco e ainda tem que ir lá na pizzaria ainda falar com falar com os donos lá Pera, deixa eu ver se eu tá aqui no posto Vocês tem que ver, meu filho Tá trabalhando, tá um menino rico, de ouro Ô mãe, ô mãe Mãe Meu filho, pera aí, eu tô falando com os moços assim, entendeu? O que você tá falando com esses caras aí, mãe? Um tá fumando, um tá bebendo É, essas são as coisas da vida dele, né, meu filho Não, não, vambora, vambora, vambora Tchau, gente, foi um prazer, viu? Mão de Deus Tô doidinho pra salto aí 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 Fitei, fitei Sinto, meu filho Você escutou ele falando? Fitei, negócio de fitei É, ele deve tá comprando fita ali no... Ah, é sim Pelo amor de Deus Tá bom Vim em você com essas suas neuras Só porque você tá trabalhando Tem que falar pras pessoas que você é um homem bem sucedido Entendeu? Ah, tá Que tem muito dinheiro Um cara desconhecido Um fumando, um fumando o beck ali E o outro bebendo Eu pensei que fosse conhecido em outra coisa Não tem nada de mais Vai servir de inspiração pra eles, entendeu? Pra sair da rua Tirar só pra roubar meu carro, só do furo Não vai roubar nada não, meu filho Para de loucura Você tá muito viajado aí da vida Ó, pra exceção Tá bom, tá bom Não fala o nome Então, até amanhã O cara vai ajeitar tudo lá Amanhã eu vou levar o carro e a moto Pra fazer a revisão Entendeu? Vai fechar o negócio amanhã Dando tudo certo Fitei, sabe o que eu tô vindo aqui? Que? Você não me mostrou a moto que você comprou Não é aquela branca Você viu aquela branca lá? Aquela menorzinha? A CBR Meu filho, meu filho Meu filho Bota as vezes nessa sua cabeça Quanto de potência tem essa moto aí? Quanto de potência tem essa moto? Ah, mãe É mil cilindrados Quanto de cabeça não Quanto? Mil, ué Para o carro bem, meu filho Para o carro que eu vou lhe dar uma costa agora na cabeça Eu não sou menino mais não Você quer morrer e ficar pilotando umas bichas dessa aí? Um negócio desse aí que corre mil por hora que você falou aí? Mil quilômetros por hora? Mãe, não é mil por hora não É a cilindrada dela, pô É esse negócio de cilindrados aí Mil por hora Ué, é a moto, mãe Ai, meu Deus do céu Olha, eu vou fazer o seguinte Chegando em casa, seu pai voltar Nós vamos ter uma conversa séria É, meu Deus do céu E essa sua moto aí Você vai andar quando eu tiver com você, entendeu? Você não vai ficar andando por aí Mãe, eu não tenho 12 anos mais não, mãe Pelo amor de Deus, ó Mas mora com sua mãe, entendeu? É, meu Deus do céu Eu comprei a casa, e aí? Joga na cara, meu filho Joga na cara Eu vou de macho, graças a você Você tem que parar com esse negócio de passar vergonha nos lugares Parece que você quer fazer barracos Parece que você nasceu do nada Debaixo da terra, né? Não Quem foi que te pariu? Quem foi que te pariu, hein? Ah, mas... Tá bom, mãe Tá bom Vamos embora pra casa Entendeu? Que eu vou... Vamos Vou te deixar ali Que eu vou voltar Que eu vou lá na pizzaria Falar com o cara lá, beleza? E vê se hoje me traz uma outra pizza Com borda daquele jeito, entendeu? Tá bom Só por causa da sua palhaçada Tá bom Vamos lá, mãe Tchau